Fala, senhora! Fala, senhor! Como você tá? Espero que muito bem. Eu sou o Rafael Racor, sou músico publicitário por formação luso-brasileiro por um acidente na família. A gente vai falar sobre um assunto que você mesmo escolheu lá no meu Instagram. Lembra, nesse post que eu fiz perguntando quais assuntos vocês gostariam mais e tal? A gente já não sei exatamente qual é o post agora, mas a gente sempre faz umas enquetes assim, ou por stories ou pelos posts, e quem decide os assuntos que vão ser trazidos aqui é você. Ninguém mais, ninguém menos que o senhor, a senhora, conhecido como você aí. Então vamos lá, e você é músico, toca há 300 anos, é bom no que faz, gosta do que faz, você sonha com um palco, aquela adolescência bonita, você sonha e tal, e os fogos de artifício e aquela porra toda, só que aí você cai na real e você fala, caralho, eu sou tímido pra caralho, não consigo nem numa padaria fazer um pedido sem gaguejar padeiro, sem olhar, sem virar o olho pra baixo, não consigo nem ter uma conversa com uma pessoa desconhecida num ponto de ônibus, quem dirá, subir lá, né, no palco e olhar na cara de sei lá quantas pessoas, ou tocar num bar, ou tocar na rua, e dar de frente ali com aquela situação real, tocando pras pessoas. E o pior, quando você toca pras pessoas, você não tá só tocando, você tem que ter algo a mais, tocar qualquer um toca, brother. Tem caras aí que estudam a vida inteira pra tocar e não conseguem tocar em público. Por que será que tem tanto músico que não tem habilidade de ir em público? E se você tem isso, que é a timidez, fica até o fim desse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai ser útil pra você, porque foi pra mim e eu quero compartilhar aqui a minha experiência sobre esse assunto com você. Antes de mais nada, já dá o like aqui se esse assunto te interessa, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer e falar coisas mais interessantes pra mais pessoas, cada vez melhor, tá? Você fazendo isso, você me dá uma baita moral aí, e claro, vai ajudar você e várias outras pessoas também que tenham interesse nesses assuntos que a gente aborda aqui. Ponto importante número 5, na prática, qual é o segredo pra perder a timidez? Tem segredo? Tem magia? Acordou? Sumiu a timidez? Não, não tem. Conselho importante, por experiência própria, é você identificar coisas que você se orgulha, coisas que você fez que você se sente bem de ter feito, satisfeito, coisas satisfatórias. Por exemplo, eu pintei essa parede. Você lembra como foi conquistar o ato de pintar essa parede? Você foi lá, planejou o seu dia, você escolheu o melhor material, pintou essa parede uma, duas, três vezes e o resultado ficou bom, gostou, você ficou encantado com a parede, você foi dormir olhando pra parede. Esse sentimento, pegue esse sentimento, pegue coisas que te trazem esse sentimento e relembre. Por exemplo, eu separei aqui umas coisas que eu fiz que eu me sinto muito orgulhoso de ter feito. Comecei a me mudar de São Paulo, fui morar em uma cidade em Santa Catarina, depois eu fui morar em outra cidade no Paraná e depois voltei pra São Paulo e depois eu me mudei pra Lisboa. Viajei um pouco aí, França e tal. Já era parte de um processo de anos, eu tinha transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Em 2013 isso desencadeou, fiz terapia e tal. Eu acho que foi desencadeado também talvez pelo acúmulo de tanta timidez, falta de segurança, de tanta falta de propósito no que eu fazia da vida, fatalmente chegou num ponto de erupção ali que tarde demais. Então ter mudado de cidade foi meio consequência, mas também foi meio causa da perda da timidez, ou seja, ganho da confiança, ganho de autoconfiança. Então assim, eu estando longe da desaprovação de algumas pessoas que tinham peso na vida, foi mais fácil até. Tá sozinho numa cidade nova, pô, você vai conhecer gente, você quer isso. Então isso foi muito importante. Eu cresci num bairro periférico de São Paulo, da minha adolescência até a fase adulta, eu nunca tive grana, minha família passou altos perrengues. E mesmo assim eu consegui fazer uma puta faculdade de playboy com 100% de bolsa. Por quê? Porque era insistente pra caramba, não pegava DP, não ficava de recuperação, enfim, não faltava. Consegui fazer a faculdade inteira com 100% de bolsa. Pouquíssimos conseguiram. Eu parei de fumar, depois de fumar vários anos, e isso eu sei que é uma coisa que poucas pessoas conseguem. Seis anos que eu não fumo mais. E nunca dei mais um trago. Você tem que fazer uma decisão consigo mesmo. Seja honesto com você, seja sincero. Você quer tocar? Então, meu, você faz essa decisão. Eu vou tocar. Pronto, bate o martelo ali e vai. Foi assim pra mim com o cigarro, foi assim pra mim na faculdade, foi assim pra mim quando eu mudei de país. É isso, é isso. Não tem outra vírgula, não tem um parênteses. Segue isso, agarra nisso e vá fazendo. Dia após dia vá fazendo um pouquinho que com certeza você vai chegar lá. Não importa o tamanho da conquista. O que importa é saber que você é capaz. Cara, seja você ter o dever de ir na padaria antes dela fechar e conseguir comprar um pão. Seja você conquistar o mundo, fazer um foguete e lançar lá pra marca. Não importa. O que importa é o sentimento de que você conseguiu, que você é capaz, você conseguiu concluir algo que era do seu interesse. E isso é o ponto principal em qualquer conquista. Ponto importante número seis. Sua timidez, ela é um reflexo do medo, do julgamento dos outros. Agora o segredo, você não pensou talvez. Ninguém tá nem aí, velho. A maioria das pessoas não tá nem aí pra você. E não querem te julgar. Por mais que você pense. Fulano vai me julgar, vão falar mal, não sei o que, tenho medo de passar vergonha. Brother, pera lá. Ô Narciso, dá uma olhada aí em você e se pergunta. Por que raios outros seis bilhões de pessoas estariam interessados em gastar tempo da vida deles pra te criticar? Pera lá, né querido? Ô, vai ter gente que vai olhar e vai falar. Que bosta. Beleza. Outros vão falar, puta, que pessoa da hora, cara. Toca muito, canta muito. Até as vezes falam pra mim, eu falo, mano, sério? Você tá falando só pra encher minha bola? E não é. Tem gente que fala, lógico, só pra encher tua bola. Assim como tem gente que fala bosta só pra murchar tua bola. Porque tem inveja. E não tem essa de inveja branca não, tá? Porque inveja branca é racismo linguístico. Inveja é inveja. E ela é ruim. Não é boa. Não tem inveja boa. Dê valor pra aquelas opiniões que te fazem progredir, que te fazem querer evoluir. Muitas vezes você tá esperando um aplauso de alguém que você gosta, de alguém próximo de você e você não ganha esse aplauso. E aí você fica chateado. Dê valor pra isso. Pra quem tá dando valor pro que você tá tocando, pra o que você tá falando. Mesmo o mais próximo que seja o teu amigo, teu colega, o que quer que seja, vai olhar a crítica positiva de quem tá interessado no que você está fazendo. Você não nasceu pra agradar teu pai, tua mãe, tua vizinha, teu namorado, esposa, marido, sei lá, com bosta, aí que seja. Você nasceu pra fazer aquilo que te agrada. E você fazendo isso, sendo sincero com você, cara, com certeza outras pessoas vão se atrair por essa sinceridade e vão absorver também pra elas o teu conteúdo. Quanto mais confiante você tá no que você tá fazendo, quanto mais conectado com o teu propósito você está, mais as pessoas vão ter confiança em você. Com isso, cara, você passa a ser até capaz de moldar a percepção de alguém. Uma pessoa que antes poderia falar, nossa, ele errou. Se você erra, faz um monte de merda com confiança, é capaz até dessa pessoa nem perceber os teus erros e perceber só a tua atitude. E quando você tá se apresentando, é um conjunto de fatores. São todas as tuas expressões, todo o teu ser. Isso é muito mais do que só aquela guitarra, do que só um acorde errado, um acorde certo. É muito mais do que isso. Então, presta atenção nisso. Ponto importante número 7. Pratique. Pratique em casa, pratica no seu interior, cresce no interior. Eu tô cumprindo com o meu propósito, sendo honesto comigo e com o cosmos. Porque quando você não cumpre o que você deve cumprir, você não tá sendo só injusto com você. Você tá sendo injusto com o mundo todo. Você não está cumprindo o que o universo espera de você. Então, seja mais generoso com você. Cria lá a tua autoconfiança pra fazer as paradas. Você acha que gravar um vídeo aqui, ó, sozinho numa sala, olhando pra três câmeras aqui que tem nesse telefone, eu tô publicando esses vídeos aí. Eu não consegui encontrar. Até hoje eu não encontro conteúdos desse tipo de conteúdo. Pra falar da experiência própria sobre esses assuntos. Um músico e tal. Então, eu tô fazendo isso pra você, cara. Pra mim também, é claro. Isso pra mim é um desafio. Isso pra mim é mais um degrau na escada da vida, na escada da perda da timidez, do aprioramento das capacidades sociais. Então, faça esse exercício com você também. De repente, você pegar uma câmera e se filmar tocando, se filmar falando, pode te ajudar pra caramba. Experimenta. Se você nunca fez, experimenta. Vem tranquilo, vem tranquilo. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Se você acha que o medo vai te travar, deixa ele travar. Vai de novo. E vai travar de novo? Trava de novo. Foda-se. Uma hora você vai perceber que esse medo, essa timidez exagerada só te atrapalha. Não te traz nada bom. Não te protege de nada. Só te traz prejuízo. E o pior, se você gosta de dinheiro, você vai ver que esse comportamento vai te impedir de ganhar dinheiro. Vai te impedir de crescer na vida. Vai te impedir de ser um cara bacana. Uma menina bacana. Que eu tenho certeza que você é. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você quer ser melhor. Se você quer ser uma pessoa mais bacana, você tem coisas a falar, faça esse exercício. Chegue nas pessoas. Converse com as pessoas. Meu, em frente. Toque pra elas. Você vai chegar lá. Com certeza você vai conseguir atingir aí a sua liberdade emocional de executar o seu trabalho. Cada vez mais o medo vai ter menos espaço dentro de você. Você vai vencer seus obstáculos. Passo a passo, cada vez mais conquistar mais espaço. Conquistar mais autoconfiança. E conquistar a confiança dos outros. Clica no gostei. Só te peço isso. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Assim você vai receber todos os novos conteúdos. E faz o seguinte, olha. Pega esse vídeo. Compartilha com aquele camarada que é tímido. Manda esse vídeo pra um amigo seu. Que esteja sofrendo consequências de ser uma pessoa tímida. E incentiva essa pessoa a melhorar. Dica número oito. Que essa eu não falei, mas essa é um bônus pra quem veio até aqui no final. Sede brother, hein? Elogie as pessoas, cara. Faça elogios. Seguinte, vou dar um exemplo besta. Vai na padaria. Você vai na padaria, você foi lá comprar um pão. Pessoa te serviu lá, né? Tá lá no trabalho dela. E você chega e fala, parabéns. Hoje vocês fizeram um bom trabalho. Pode ser que não tenham feito porra de bom trabalho nenhum. Pode ser que o cara fez um pão do mesmo jeito que ele fez. Ontem, anteontem. Tá de saco cheio da vida? Não sei. Pode ser que não. Agora você falar isso. Fiquei feliz de vir aqui e conseguir comprar esse pão. Só uma pessoa muito desgraçada da vida não vai ouvir isso que você falou. Mesmo se pra ela entrar por aqui e sair por ali, pra você não foi isso. Porque você sabe que você tá nesse processo de perder a timidez. Quando você aponta os pontos positivos das pessoas, quando você faz elogios, você automaticamente passa a fazer esses elogios pra você também. E aí é onde tá a chave. Você não vai mais ser tão autocrítico com você. E você não sendo tão autocrítico com você, você vai ser mais capaz de fazer coisas boas. Você vai focar em coisas boas. E quanto mais você foca em coisas boas que você já faz, mais coisas boas você vai fazer pra você mesmo e pros outros. Espero que você tenha gostado. Te vejo num próximo. Um abraço. Se você tá aqui e não entendeu por que que começamos do número 4, é porque já tem um vídeo anterior a esse. O link tá aqui em cima, nessa letra I. Basta clicar lá que você acessa a primeira parte que é muito importante no seu processo de perda da timidez. Vejo você numa próxima. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço. Tchau!